Depois eu me sinto a mão aqui, eu me sinto a mão aqui, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego a perna aqui, abraço, eu entrego a perna aqui, abro mesmo, já caiu no quadro, né? Então, eu me sinto a mão aqui, eu pego aqui, levantou, eu me abatei, escordei, vou para as costas, vou no pescoço, né? Let's go!